Cada vez que eu chego no bairro toda a gente fica a comentar Oiço um zum 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 mas não sei de quem estou a falar Foi aí que eu, foi aí que eu Fiquei curioso pra saber quem é Foi aí que eu, foi aí que eu Fui no Wilson desde pra saber quem é Fiquei curioso mas nunca pensei E quando eu te vi, parei A cor da tua pele é rara Esse teu cabelo liso e essa tua cara Olha que tu não és uma mulher qualquer Tu és linda Olha que tu és linda Olha que tu és bonita Ei, cigana 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 linda Olha que tu és bonita Essa é uma linda flor Teus olhos de mel, ai meu Deus Sorriso encantador Teus lábios vermelhos por som do amor Valeu a pena, esperarei Foi só você mesmo me olharem Para me hipnotizar E quando eu te vi, parei que eu te vi, parei que eu te vi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.